Transformar o seu Android numa mesa digitalizadora é muito fácil, e eu vou mostrar para você como fazer isso agora. Então, continua comigo para você conferir. Fala, Techier! Hoje, eu quero mostrar para vocês como transformar o seu smartphone Android numa mesa digitalizadora. E vocês vão ver que é tudo muito simples, rápido e fácil, e também grátis. O que nós vamos usar é o Virtual Tablet, que é um aplicativo que você instala no seu dispositivo Android e também no seu PC Windows ou no seu Mac. O legal é que você vai poder usar qualquer dispositivo com o sistema operacional do Google para desenhar, enquanto você vê o resultado na tela do seu computador. É muito fácil, simples e rápido, como eu já falei. Então, continua aqui comigo para você conferir isso agora. A primeira coisa que você precisa fazer é instalar no seu smartphone o Virtual Tablet Lite, que é uma versão gratuita do app para você usar sem precisar gastar nada. Então, eu já estou compartilhando a minha tela aí com vocês. A primeira coisa é ir lá na Play Store e aqui nós vamos pesquisar pelo Virtual Tablet e dar um Enter aqui, uma busca para ele trazer. Ele já traz aqui em cima a versão Lite ou Lite, que é aquela que você não precisa pagar nada para usar. Aqui é só clicar em instalar, ele vai fazer o download, vai fazer a instalação aí no seu smartphone ou até mesmo no seu tablet Android e a partir daqui você já consegue usar este dispositivo. Ele tem aqui algumas opções de conexão, você pode conectar pela rede Wi-Fi, você pode conectar pelo Bluetooth ou então pelo cabo. Sempre que você usar o cabo, a conexão é melhor, mas aqui nesse tutorial nós vamos usar o Wi-Fi, porque o PC e também o smartphone estão na mesma rede e por isso vai funcionar legal. Agora a gente vai lá para a tela do PC, porque é necessário fazer o download do servidor do Virtual Tablet para o Windows, para que tudo funcione de acordo. E agora a gente vai lá para o PC, porque nós precisamos baixar o Virtual Tablet Server, que é o software que precisa estar no Windows para que tudo funcione. E aqui é bem simples, nesta página que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, você tem o download, olha só, da versão 3.0.2 do servidor do Virtual Tablet para o Windows. É só clicar nesta opção, fazer o download do arquivo e descompactar ele. E depois de descompactado, é só clicar duas vezes no arquivo .exe. Então a gente dá dois cliques, nessa tela a gente clica em Install. Aqui ele vai começar a fazer a instalação de todo o sistema, de todo o servidor. E aí é aquele negócio, é só clicar em Next, escolher a pasta onde você vai salvar o servidor. Depois Next e Instal mais uma vez. Aqui ele vai precisar instalar um driver no seu Windows. Então é só clicar em Instalar, Aguardar e aqui é só você clicar em Finish ou em Finalizar. E pronto, o Virtual Tablet Servidor ou Server já está instalado no seu Windows. E agora chegou a hora de rodar a sua mesa digitalizadora instalada aqui no seu Android. Ou melhor ainda, você vai transformar o seu celular, o seu smartphone, numa mesa digitalizadora. Quando você desenhar aqui, o seu Windows vai reconhecer e você vai ver o desenho saindo lá na tela do sistema operacional. Então vamos lá para a tela para vocês verem tudo isso. A primeira coisa é executar o servidor que nós acabamos de instalar no Windows. Então eu vou encontrar ele aqui no meu Windows e vou pedir para executar o servidor. Aqui, olha só que legal, você tem que permitir. Então você clica em Permitir e ele vai abrir esta telinha aqui, onde você faz toda a configuração. Agora eu já estou compartilhando também aí na tela o meu celular. Eu vou abrir o Virtual Tablet que está instalado nele. Ele vai cair naquela tela padrão e aqui nós vamos onde? Em Wi-Fi. E aqui eu preciso digitar o IP que nós estamos vendo lá no PC. Então é o 10.10.10.65, que é o que ele subiu lá. Aí eu clico em Connect, aguardo um pouquinho e aqui eu já estou com a minha mesa digitalizadora funcionando. Então, quando eu mexo aqui, mexe o mouse lá na minha tela do Windows. Então eu estou mexendo na tela do smartphone e o meu Windows reconhece. Aí eu posso fazer o seguinte, vou abrir aqui o Paint, que é aquele programinha de desenho, mas aí você pode usar qualquer outro programa, o Illustrator, o Photoshop, qualquer programa que você goste. Então eu tenho que clicar aqui no hamburguinho e selecionar esta opção para deixar o botão de left do mouse sempre, sempre clicado. E agora sim, olha só, quando eu passo o dedo aqui, eu desenho lá na tela. Aí você pode usar o mouse para facilitar a escolha do desenho e depois você vai só fazendo o desenho aqui do jeito que você quiser. Aí, olha só, tem que ser muito bom no desenho para poder fazer algo legal. Mas é assim que você transforma o seu tablet, o seu smartphone Android numa mesa digitalizadora. É só baixar um software, um aplicativo aqui no seu celular ou no seu tablet e também no seu sistema operacional no Windows. E pronto, é só desenhar e colocar a sua criatividade em ação. Show de bola, hein, Tecker? Caso você tenha qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. E lembrando, para que tudo funcione no Windows, é importante ter instalado o .NET 3.5, que você baixa direto da página da Microsoft. Mas se você encontrar qualquer dúvida, deixe aí embaixo que eu vou tentar te ajudar. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho